Décimo mandamento de Deus, não cobiçar as coisas alheias. Isso significa que não devemos desejar as coisas alheias, porque desejar o que é dos outros é inveja, e a inveja é um pecado que prejudica a nossa vida e a vida do próximo. A inveja é como uma doença que destrói o coração humano e o impede de amar plenamente. Da inveja podem derivar muitos outros pecados, como o ódio, a murmuração, o menosprezo e a desobediência. É lícito desejar ter coisas que realmente necessitamos, desde que adquiridas de forma honesta. É possível admirar algo que alguém conquistou e querer também atingir um objetivo parecido sem desejar que aquela pessoa não tenha e sem querer ter exatamente aquilo que ela tem, como está no Décimo mandamento. Mas apesar de ser causadora de muitos males, não devemos confundir os efeitos de possível inveja dos outros com a nossa própria falta de virtude ou esforço. Jesus nos propõe um coração simples e o desapego aos bens terrenos como a maneira mais sensata de se relacionar com as posses deste mundo, pois o maior tesouro que devemos cobiçar é o amor do próprio Deus. Cristo nos ensina, com seu exemplo, que não são os bens materiais que fazem as pessoas serem o que são. Ele nasceu num presépio e sua família era bem humilde, mas é o nosso exemplo e modelo de família. A inveja é ruim, você não deve querer o que é do outro. Deus sempre tem algo bom para você. Não devemos ser invejosos, podemos ser felizes com aquilo que temos, pois quem tem Deus, nada falta em seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.